A Copa Integração, realizada em Ubaporanga, reuniu equipes de toda a região e de cidades mais distantes. Um dos destaques do campeonato foi a Associação Desportiva União Jacutinga, a Duja, que conquistou o título na categoria sub-15, vencendo a final com o placar de 2 a 1. Foi um momento de muita gratificação, ver a alegria dos adolescentes, alegria também das crianças e demais adolescentes da escolinha. E todos eles ficaram extremamente felizes com essa conquista. É a primeira conquista de um título para a Duja e que, graças a Deus, já estamos colhendo os frutos desse trabalho. A Duja, fundada há apenas um ano e meio, tem como objetivo oferecer qualidade de vida através do esporte e promover a integração entre adolescentes. O projeto já conta com mais de 100 jovens atletas nos distritos de São João do Jacutinga, Patrocínio e Suíço. A fundação e o trabalho de treinamento, organização administrativa e apoio aos jovens são realizados por um grupo de quatro amigos, entre eles o policial militar Souza Júnior. Agora nós estamos terminando de formalizar a Associação Maduja, a Associação Desportiva União Jacutinga. Essa associação que busca reforçar valores sociais, valores patrióticos e demonstrar para essas crianças e adolescentes a necessidade de estabelecer esses valores para fortalecer a vida social. Então, nós estamos em fase já de registro da associação. A Duja, ela atende crianças e adolescentes do distrito de São João do Jacutinga, do distrito de Santo Antônio do Manhã Sul, do distrito de Patrocínio e do povoado do Suíço. Então, nós procuramos estabelecer essa associação para evitar qualquer tipo de rivalidade entre os distritos e fortalecer a integração, porque essa união aí certamente fará o diferencial da Duja. Os treinos acontecem diariamente no campo do distrito de São João e o custo das atividades é financiada por patrocínios de empresas. Quem deseja conhecer a Duja pode procurar os envolvidos no projeto. A associação está atualmente arrecadando recursos para a construção de um novo vestiário no campo de treinamento, visando oferecer mais conforto e um local adequado para manusear os equipamentos. Nós treinamos três vezes por semana. Geralmente, os treinos são na segunda, quarta e sábado. Quando temos jogos aos sábados, os treinos são suprimidos. O trabalho é voluntário, a participação dos alunos não tem nenhum custo, não tem que pagar a mensalidade. Nós oferecemos um trabalho de integração e um trabalho para oportunizar essas crianças acesso ao esporte, à educação, a valores sociais, para que elas possam, principalmente, crescer no caminho do bem. O trabalho da Duja já tem mostrado resultados significativos. Dois jovens atletas foram aprovados para atuar em times profissionais como o América Futebol Clube. Quem quiser conhecer, nós estamos lá de portas abertas. Nós temos também uma página no Instagram. Quem quiser pode seguir lá a Duja. Tem muitas informações sobre treinamentos, sobre jogos realizados, sobre campeonatos, sobre as atividades desportivas em geral. É aproveitar aqui o momento cedido para agradecer aos amigos e colaboradores. A gente sabe da dificuldade. Infelizmente, nós não temos apoio governamental, de nenhuma parte governamental. E tudo que nós fazemos lá é de forma voluntária e com o apoio dos amigos. Hoje, a Duja tem categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Todas essas categorias nós temos uniformes que são cedidos por colaboradores, por amigos e parceiros dos instrutores ou que confiam na comunidade, confiam no nosso trabalho. E isso para a gente já é de muito, muito importante. Mas qualquer pessoa, hoje, por exemplo, nós estamos para melhorar o atendimento às nossas crianças e adolescentes. Nós não temos vestiário lá no nosso campo. Então, a gente, através de campanhas beneficentes, rifas, nós estamos... E também doações de pequenos empresários, de amigos. Nós estamos lá com a construção do vestiário em andamento. Quem quiser conhecer, quiser ajudar, pode seguir a página no Instagram, a Duja, o Nijacutinga Duja. Ou que procurar os instrutores, que somos eu, o Rinaldo, o professor Rinaldo, a professora Luana, que está estudando Educação Física. E também o Emerson, que trabalha no Cartório. Nós somos nós quatro, que somos os instrutores. Também estamos abertos a outras pessoas da localidade que possam nos ajudar também nos trabalhos. Para a gente fortalecer ainda mais a nossa equipe e proporcionar a essas crianças e adolescentes a oportunidade de uma vida saudável, com esporte, educação e lazer.